Oi gente, graça e paz por metodistas, homens e mulheres de Deus, estamos aqui hoje, no quarto dia, gente, estamos aguentando firme, não desiste não, não esquece isso, não desiste, mas já estamos no quarto dia, olha isso, então que Deus possa abençoar esse momento, vai entrando aí, vai entrando aos pouquinhos e lembrando que o nosso plano cronológico, de leitura bíblica, que vai durar um ano, até 31 de dezembro de 2024, você pode ouvir aqui comigo agora, ao vivo, como você pode também, aí é seu critério, ouvir indo para o trabalho, no ônibus, no carro, onde você quiser, é uma forma de ajudar você, para que você possa estar fazendo a leitura, que às vezes sozinho você não vai conseguir, tá bom? Então estamos aí, compartilhando com você, hoje é que minha internet não está muito legal, mas eu espero que a gente consiga finalizar, que diz que está muito baixo, né, a internet, ela está lenta, mas estamos entrando, então tá bom, não é verdade? Então Deus abençoe, sejam bem-vindos, a irmã Aurimene, a Leira, a Santana, a Ana Lúcia, minha amiga pastora Márcia de Vita, Deus abençoe, e vamos lá, gente, né, nós vamos começar, tá bom? Hoje é mais curtinho, hoje são apenas dois capítulos, né, lembrando que eu disponibilizei, na maioria dos grupos, também está no Facebook do nosso distrito, as aulas, e também esse guia cronológico aqui, ó, tá? Lembrando isso, então nós já estamos aqui, ó, bem no quarto, ó lá, eu já estou marcadinha lá, né, então a gente vai marcando, hoje é capítulo 10 e 11, amanhã será capítulo 12 ao 15, né, então com isso a gente vai avançando, nós vamos conseguir, gente, sabe, é muito importante que o crente, pelo menos na vida, tenha lido a Bíblia uma vez, pelo menos, né, e essa é a minha intenção, ajudar você a conhecer a Palavra de Deus, amém? Então vamos lá, vamos começar, Giselda, minha ovelha, que foi lá de Iaúma, que saudade de você, Gi, Deus abençoe sua vida, amém? Também está conosco, deixa eu ver quem mais é, Zé, né, Daniela e Sarmanho, né, Juliene e Oziel, oi Oziel, acaba falando com ele aqui agora, gente, né, e comuniquei pra ele, né, como ele que é o SD dos jovens aqui do distrito, pra avisar a mocidade aí, vamos ler a Bíblia, já até mandei pra ele aí os links, né, gente, tem gente também que está falando comigo, que não consegue entrar no Face, se eu tenho Instagram, eu vou confessar aqui, eu tenho Instagram, mas nunca nem entrei na vida, eu não sei mexer muito nessas coisas, então, fica aqui o seguinte, você tem Instagram, sabe mexer? Disponibiliza lá, quanto mais gente aprender, né, melhor, né? Tá o Ágape aqui, saudade Ágape, Deus abençoe, amém? Olha, gente, como eu falei com vocês aqui, no nosso primeiro dia de aula, eu falei que a Bíblia, que a Igreja Metodista mais utiliza, né, é a revista e atualizada, mas a que eu estou usando é essa aqui, ó, até brinquei com vocês, ó, letras gigantes, mas, na verdade, ela é a Nova Almeida atualizada, né, então, é mais fácil a leitura, as palavras estão mais próximas da nossa realidade, ok? Mas, assim, a versão que a gente lê não importa muito, né, porque a gente está comentando aqui, se eu percebo que tem alguma coisa que eu posso acrescentar, eu acrescento, mas se você quiser acompanhar aí pela mesma que eu estou lendo, então, é a Nova Almeida atualizada, não é uma Bíblia cara, tá bom? Não é uma Bíblia cara, é, eu não me lembro direito, mas essa aqui eu paguei na faixa de 50 reais, tá? Nova Almeida atualizada, mas, às vezes, até tem algumas promoções aí, né, então, vamos lá, gente, primeiro, claro, nós vamos orar, né, a gente não ousa fazer nenhum projeto, né, sem a bênção do Altíssimo, então, ore comigo, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque já estamos no quarto dia, sei que falta muito, Senhor, mas até aqui o Senhor nos tem ajudado, obrigado por aqueles que estão, Senhor, ouvindo, aprendendo, Senhor, que eu seja instrumento na Tua mão para edificação pela Tua Palavra, por isso, tira toda a distração da nossa mente, Senhor, põe o Teu capacete de salvação sobre nós, para que nós possamos ouvir, reter e aprender da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, para que se levante sobre Nova Iguaçu, ou aonde essa live chegar, uma geração que conhece a Palavra de Deus, uma geração comprometida com a Palavra, uma geração que não vai perecer por falta de conhecimento. Pai, me ajuda também a manter firme esse propósito com esses irmãos e irmãs da fé, para que cheguemos até 31 de dezembro de 2024 firmes no propósito. Eu oro em concordância, pedindo a Tua bênção, e que o Teu Espírito nos guie, Senhor, através da Palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Então, vamos lá? Então, olha, existem muitas versões da Bíblia, né? A revista atualizada é a que a Igreja Metodista, por muitas décadas, tem utilizado. Mas hoje tem a Nova Almeida, uma outra versão que eu gosto muito, a versão internacional é muito boa também, tá? Mas aí você acompanha aí pela sua versão, até legal, porque aí você vai ver que algumas palavras são diferentes, coisas que talvez você não entendesse, na Nova Almeida atualizada você vai entender melhor, tá bom? Então, Deus abençoe a irmã Lúcia, o Zeny, né, que está entrando aqui. E a Anúzia, Deus abençoe a Anúzia, que legal ter você aqui com a gente, a Anúzia. A Luciane, o Lucas, Lucas, que surpresa! Lucas foi minha ovelha, gente, lá em Jardim Primavera, né? E ele evangeliza cantando. Às vezes está na bicicleta, às vezes canta funk. Eu já até cantei funk com ele ainda na igreja. Acredite! Então, vamos lá, gente. Hoje, então, capítulos 10 e 11 do Livro de Gênesis. Amém? Vamos, me ouça, mas de preferência, né, ouça e veja a sua Bíblia, que aí você vai estar manuseando a Palavra do Senhor, tá bom? Então, nós vamos hoje entrar nos descendentes dos filhos de Noé, tá ok? Descendentes dos filhos de Noé. Então, diz assim, São estas as gerações de Sem, Cam e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mezeque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenais, Rifat, Togarmá. Os filhos de Javan foram Elisá, Tarsís, Kitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo sua língua, segundo as suas famílias e as suas nações. Os filhos de Cam foram Cuxi, Mizraim, Puter e Canaã. E os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabteca. Os filhos de Ramá foram Sabá, Dedan. Cuxi gerou Nimrod, você já deve ter ouvido falar desse nome, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Eu creio que muitos de nós já ouviram falar esse nome, Nimrod. Era o homem de guerra, o homem de caçar, de força. E Nimrod, então, acabou virando uma referência quando alguém falava sobre ser um caçador forte e poderoso. E diziam que era um poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Vai vendo aí, gente. Erec, Acade e Calné na terra de Siná. Daquela terra, ele foi para Síria. E edificou Nínive. Gente, vai lembrando aí. Babel e Nínive. Vai lembrando aí. Porque depois a gente vai perceber, principalmente Nínive, um grande inimigo de Jael. E Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Mizraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrucim, Casluim, de quem foram os descendentes, de quem descendem os Filisteus. Gente, Filisteus. Inimigo de Jael. Vai vendo aí. E Caftorim. Canaã gerou Sidon, seu primogênito, e Et, e também os Jebuzeus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus e os Sineus, os Arvadeus, os Emareus, os Amateus. Lembra, quando eles entraram em Canaã, que eles precisavam expulsar os inimigos da terra? Muitos nomes do que eu falei aqui, Amorreus, Gergazeus, Jebuzeus, e todos esses Zeus, que vieram lá da descendência de Nimrod. Olha só, né, gente? Estavam numa terra que era uma terra que Deus estava dando e eram fortes inimigos. Lembrando disso, né? Depois, as famílias dos Cananeus se espalharam. E a fronteira dos Cananeus foi desde Sidon até Gerá, até Gaza, indo para Gerá, até Gaza, e indo para Sodoma e Gomorra. Olha aí, hein? A gente quase vê essa historinha aí. Admar e Zeboim até Lasa. São estes os filhos de Can. Segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Suassur, Arfashad, Ludi e Aram. E os filhos de Aram foram Uz, Hul, Jeter e Mas. Arfashad gerou Salah, e Salah gerou Aéber. A Éber nasceram, nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou Almodá, Selefe, Azar, Mavé, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzael, Dicla, Obau, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã e habitaram desde Messa, indo para Cefá, Montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram dissemidadas nações da terra depois do dilúvio. Que coisa legal, né gente? Olha só, que coisa interessante. Claro que a palavra de Deus sempre foi que eles povoassem a terra. Então esses homens geravam muitos filhos. Claro que, lembrando que as mulheres não eram contabilizadas. Tinham mulheres, eles se casavam e geravam, e iam gerando mais filhos ainda. E nós vamos ver agora, no capítulo 11, e depois eu vou pedir para você, até se você tiver com a sua Bíblia, você marcar, quando a gente começar a partir do verso 10 do capítulo 11, a gente vai ver, né, geração após geração. O quanto Deus é Deus de geração, mas o quanto uma geração também pode se corromper. E essa geração acabar destruindo todo um projeto de Deus. Não destrói, né, mas frustra por um tempo para Deus resgatar numa próxima geração. Então vamos lá agora, né, nós terminamos aqui explicando o que a Bíblia está dizendo. São as famílias dos filhos de Noé, né, segundo suas gerações e as suas nações, e destes foram disseminadas as nações da terra, depois do de novo. Então, verso 1, capítulo 11, que já tem por tema, né, a torre de Babel. Vamos começar os conflitos aqui, né. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do oriente, encontraram a planície na terra de Siná e habitaram ali, e disseram uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa, e disseram, venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus. Olha bem, gente. Chegue até os céus e tornemos-nos célebre, célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse, eis que o povo é um, todos têm a mesma língua, isto é, o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer. Lembra que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele não está dizendo, eu vou descer. Ele está dizendo, venham, vamos descer. E confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Olha bem, né, amados? Deus não suporta a soberba, Deus não suporta o orgulho, né? O que eles estavam fazendo? Nós somos fortes. Nós podemos qualquer coisa que a gente intentar fazer, né? Até o mundo fala que a união faz a força, né? Então, ao invés deles se inclinarem perante o Senhor, né? Que eles conheciam a história do dilúvio, o quanto a humanidade tinha desagradado a Deus e sobrou somente Noé, sua esposa, seus três filhos e noras. E eles agora estavam indo para a mesma direção do pecado. Ao invés de buscar a vontade de Deus, a presença de Deus, eles estavam construindo uma cidade para que eles fossem homens de renome e construindo uma torre, pensando, nós podemos chegar no céu. O que é que eles queriam ao chegar no céu? Domínio, domínio, amado. É o mesmo intento que Satanás sempre coloca no coração da humanidade. As pessoas pensarem que elas podem ser alguma coisa sem Deus. E sem Deus, nada somos e nada podemos fazer. E quando a gente se convence disso, isso não é humilhação. De forma nenhuma, de forma nenhuma, nós na verdade tomamos o rumo em direção à presença de Deus novamente. E viver na presença de Deus é viver em plenitude de vida. Amém? Então vamos lá, vamos ver agora o que aconteceu? Agora nós estamos no capítulo 11, verso 10. E é aqui que eu quero que você preste atenção, que depois eu vou comentar com você as gerações. São essas as gerações de cem. Ele tinha cem anos de idade, quando gerou a fachade, dois anos depois do dilúvio. E depois que gerou a fachade, cem viveu quinhentos anos e gerou filhos e filhas. A fachade viveu trinta e cinco anos e gerou Salah. E depois que gerou Salah, a fachade viveu quatrocentos e três anos e gerou filhos e filhas. Salah viveu trinta anos e gerou Heber. E depois que gerou Heber, Salah viveu quatrocentos e três anos e gerou filhos e filhas. Heber viveu trinta e quatro anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, Heber viveu quatrocentos e trinta anos e gerou filhos e filhas. Quero que você lembre, você que está me acompanhando aqui desde o princípio, que antes eles viviam novecentos anos, novecentos e sessenta anos, novecentos e oitenta anos. Aqui nós já estamos falando bem menos. Gerava na faixa dos trinta, quarenta anos e logo depois vivia mais quatrocentos e tantos anos. Lembrando que Deus também dava essa plenitude de vida porque eles precisavam povoar a terra. A primeira geração antes da arca já havia parecido. Heber viveu trinta e quatro anos e gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Heber viveu quatrocentos e trinta anos gerando filhos e filhas. Peleg viveu trinta anos e gerou Reú. E depois que gerou Reú, Peleg viveu duzentos e nove anos e gerou filhos e filhas. Reú viveu trinta e dois anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, Heú viveu duzentos e sete anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu trinta anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serug viveu duzentos anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu vinte e nove anos e gerou Terá. Olha aí, eu não me conhecia. E depois que gerou Terá, Naor viveu cento e dezenove anos e gerou filhos e filhas. Terá viveu setenta anos e gerou Abraão, Naor e Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus. Estando Terá, seu pai ainda vivo, Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abraão se chamava Saraí e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. E Saraí era estéreo, não tinha filhos. Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Saraí, sua Nora, mulher do seu filho, Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E, havendo Terá vivido duzentos e cinco anos, ao todo morreu em Arã. Amado, então deixa eu comentar aqui, anota aí, tá? Para que você possa entender a questão geracional. Por exemplo, quando a gente está lendo a Bíblia, todas as pessoas, e eu também já pensei assim um dia, reclamam do livro de números. Ah, fica lendo o nome de gente, de gente, de gente. O que que Deus, ao colocar tantas gerações, nome por nome, o que que Deus, amados, quis deixar para a gente como um legado? Que o nosso Deus, ele é Deus geracional, ele é Deus de família, ele se importa com o seu avô, com o seu pai, com a sua mãe, com você, com seus netos. Ele vai se importar, porque nós não estamos soltos nesse mundo. Satanás tem um plano de destruir famílias, mas Deus ama as famílias e é um Deus geracional, de geração em geração. Então, por exemplo, quando eu li aqui, né, no verso, a partir do verso número 11, depois que gerou, que Sem gerou a fachade, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Então nós estamos falando de filho de Sem. Depois disso, lá no verso número 14, né, a palavra diz que viveu Salah 30 anos e gerou Heber. Então nós estamos falando do neto, nós estamos falando do, falamos do filho, agora do neto. Viveu Heber 34 anos e gerou Peleg, bisneto, né, verso número 18. Viveu Peleg 30 anos e gerou Reú, tataraneto, né. Depois viveu Reú 30 anos e gerou Serug, sexta geração. Depois viveu Serug 30 anos e gerou Naó, sétima geração. Viveu Naó 29 anos e gerou Terá, oitava geração. Viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, nona geração. E lá no final 31, diz assim, tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho do seu filho, e Sarai sua nora, sua mulher, etc, etc, e foram, né, para Arã. Então, quando nós estamos falando que ele pegou Aló, é a décima geração. Olha só que Deus geracional, dez gerações, dez gerações com Deus, amados, trabalhando no coração deles. A gente sabe que Abraão recebe de Deus, vamos ler isso em algum momento, recebe de Deus uma visão, para que ele possa entrar na terra de Canaã, mas o texto diz aqui, até respeitando a hierarquia patriarcal, que foi Terá quem pegou a Abraão, seu filho. Provavelmente Abraão conta a visão, olha, Deus falou comigo, mandou eu vir para fora contar as estrelas, falou que não vai ser o filho de um damasceno que vai ser o meu herdeiro, mas eu preciso ir para Canaã. Ele creu na visão, olha a importância de um pai quando crê num filho, e quando investe na visão que esse filho tem para a sua vida, para a sua história. Então ele diz que Terá, tomou Terá, Abraão, tomou Aló, que é filho de Aram, filho do seu filho, e foram em direção a Canaã, embora que eles pararam em Aram, que era um lugar bonito, de palmeiras, de água, provavelmente também já estava velho, né? E ele parou ali, mas Abraão creu na visão e Abraão foi até o final. Por isso, este homem extraordinário se tornou amigo de Deus. Amém? Gente, foi uma maravilha estar aqui com você, né? Hoje, foram só dois capítulos e amanhã tem mais, tá bom? E a gente vai estar junto, algumas pessoas a mais entraram, a Ana Paula, que foi também da igreja de Inhaúma, Tânia Mara, a Lúcia Campos, né? Que Deus possa abençoar a Lúcia Campos, diz aqui, né? Da Maria Aracide Campos, Fialho, que também está assistindo, a Alessandra Lemos, a Jorginete, Cláudia Cis, legal. Gente, divulgue essa live. Quero ajudar você a ler a Bíblia, só isso. Quero mais nada, tá bom? Então, o povo não perece quando conhece a escritura, tá ok? Foi muito bom estar com você. Amanhã, olha, lembrando para você que está entrando novo aqui com a gente, eu não estabeleci um horário fixo, coincidentemente. Ontem eu consegui entrar às 20h30, hoje eu consegui entrar às 20h30. Mas eu posso entrar a qualquer momento. Eu vou divulgar nos grupos, vou botar uma notinha, passar, botar uma notinha no Facebook, dizendo a hora que eu vou entrar. Pode ser que eu entre de tarde, pode ser que eu entre de dia ou entre à noite. Por quê? Porque a superintendência aqui no Distrito de Nova Iguaçu, ela é grande, né? Nós temos aqui 27 igrejas, mais a minha igreja local. Então, nem sempre eu consigo fazer no horário certo. Vai vir ministerial, outras coisas, então eu posso entrar muito tarde, eu posso entrar cedo. Mas eu aviso a você. Mas não fique preocupado, não. Porque se você perdeu naquele horário, é só você entrar lá no Facebook que você vai encontrar o plano de leitura, tá bom? Amo você, Deus te abençoe, amém? E se eu for podendo ajudar você a ler a palavra, estou feliz. Deus abençoe, ó. Beijo na pastora Marisol. Fica na paz do Senhor. Nos vemos amanhã. Não desista. Vai ler a Bíblia toda em um ano. Em nome de Jesus.